Música Alô pessoal do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez Vocês sabem que toda semana tem um unboxing aqui, né? Com coisas que chegam para a nossa coleção de camisas do Juventus E hoje nós estamos num lugar bem apropriado, que é a própria sede do Juventus Um lugar muito bacana, com um sol muito agradável nessa manhã E nós estamos então fazendo um unboxing aqui Já estou preparado para abrir Pô, essa aqui não precisa do nosso artefato, vamos ver Ah, não precisa não Ah Então essa aqui É uma camisa do Juventus de jogo, né? 2020, se não me enganar daqui Tá muito boa, tá novíssima E é um modelo de jogo, né? Não é muito comum de se encontrar Então é legal ter esse tipo de coisa Tá legal, gente Semana que vem tem mais vídeos como esse Curtam, compartilhem, tá bom? E se inscrevam no canal se vocês gostam de ver novidades de colecionismo e ligadas ao Juventus Aqui da Boca Até mais e um abraço E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti